Pessoal, vamos falar sobre o Elon Musk que quer comprar o Twitter, 100% do Twitter. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Pablo Machado, Moliceiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa manhã, depois que eu já tinha terminado os vídeos do dia, eu fui surpreendido com a notícia que o Elon Musk fez uma oferta de 43 bilhões de dólares cash em dinheiro para comprar a totalidade das ações do Twitter. O que significa isso? Bom, ele deu aqui uma... O tweet dele hoje cedo foi isso daqui. Eu fiz uma oferta. E aí, indicando um documento lá na SEC, na CVM americana, em que ele explica realmente o que ele está fazendo aqui. Mas, basicamente, resumindo o que ele está fazendo aqui, ele está oferecendo para a Assembleia dos Acionistas do Twitter a compra de 100% das ações do Twitter por um preço 30% acima do valor agora. Lembra que o valor agora já subiu quando ele comprou 9% das ações. Quando ficou claro que o Elon Musk tinha comprado as ações, 9% das ações, que era o maior acionista do Twitter, o valor das ações já subiu muito. E ele ofereceu 30% além disso para cada acionista para essa compra da ação. Agora, o que ele está oferecendo aqui é uma oferta tudo ou nada. Ou seja, ou a Assembleia do Twitter concorda e vende a totalidade das ações por esse preço, ou ele não vai querer comprar. Então, esse tipo de coisa acontece no mercado acionário. É uma oferta que é dada. O conselho do Twitter vai se reunir hoje ainda, já está marcado. Hoje, às 17 horas, ele deve se reunir para tomar decisão e coisa e tal. Parece que também o Agrawal, que é o CEO lá do Twitter, já convocou uma reunião com os funcionários do Twitter para entender o que está acontecendo. Mas isso daí é aquilo que a gente conhece. É a chamada style takeover, ou tomada hostil de empresas. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Uma pessoa... É exatamente essa situação. O que o Elon Musk está falando? Ele está dizendo que o Twitter... Ele já tinha dito isso em outras entrevistas, que o Twitter é algo extremamente válido, extremamente importante, mas que está sendo muito mal gerido justamente pela questão da falta de liberdade de expressão. E eu, tendo a concordar com ele, como eu falo para vocês, eu concordo que essas plataformas privadas, elas têm o direito de direcionar o discurso. De falar, olha, eu não quero que falem A, B ou C aqui na minha plataforma. Está proibido. Não vamos falar isso aqui. Beleza, a plataforma é deles. Se você não está de acordo com os termos da plataforma deles, você vai falar em outra plataforma. Muito resolvido. Isso não tem problema nenhum. Agora, é o que eu sempre digo. O fato de eu achar que eles têm esse direito, não quer dizer que eu concorde com isso. Ou seja, eu acho que eles estão fazendo errado. Eu acho que eles não deveriam fazer desse tipo. Eu vejo mais do que isso. Eu acho que provavelmente o Elon Musk tem algum plano para o Twitter muito além do que o pessoal está pensando. Justamente, esse cara, ele não está fazendo isso por capricho. Ele é um empresário. Ele sabe que tem alguma coisa aí. Lembra, com a questão da XCOM, que foi a primeira companhia dele de muito sucesso. Na verdade, a primeira companhia dele de sucesso foi um software de editoração de jornal, antigão. Aí ele vendeu e comprou o XCOM, que é o atual Paypal. Ou seja, depois juntou com o Paypal e foi onde ele tirou o grosso. Aí que ele ficou milionário mesmo, quando ele vendeu essa empresa. O Paypal, ele era sócio do Paypal então, porque juntou as duas empresas. E aí que ele ficou milionário. Ou seja, esse cara não é burro. Ele não está pegando 43 bilhões de dólares num capricho. Tem gente falando aí, Ai não, que ele quer voltar com a conta do Trump. Não, meu amigo. Esse cara tem algum plano. Que lógico, ele não vai falar qual é o plano dele, antes de ter o negócio concretizado. Ele não vai falar qual é esse plano. Mas a ideia dele é justamente essa. Ele está dizendo que, lógico, quer comprar por conta da liberdade de expressão, para dar o direito das pessoas falarem. Eu concordo com tudo isso. Acho que seria ótimo. Só de ver aqui o que está acontecendo aqui no... O pessoal chorando, o pessoal esquerdista chorando, está muito engraçado. Eu vou passar uns memes aqui depois para vocês verem. Mas só ver o pessoal esquerdista chorando, já está um negócio, assim, incrível realmente. Então, assim, que está no caminho certo, está ótimo. Agora, eu tenho certeza que ele não está fazendo isso só por isso, não. Ele tem algum plano por trás disso. Agora, bom, vamos entender esse assunto. Agora que a gente já falou, o que aconteceu? Agora, ou seja, ele fez oferta, é um valor muito alto, 43 bilhões de dólares. Quando eles falam cash, aqui eles não querem dizer em dinheiro, dinheiro vivo e notas de papel. Mas em dinheiro à vista, né? Porque é muito comum quando essas empresas grandes, uma compra a outra, que na verdade ocorra uma troca de ações. Então, por exemplo, ele compraria as ações do Twitter, dando em troca ações da Tesla, por exemplo. Então, não seria dinheiro envolvido necessariamente, é uma ação pela outra. Isso é relativamente comum nessas grandes aquisições. Mas ele fez oferta cash, ou seja, é dólar. Ele vai depositar dólar na conta das pessoas. Quem tem uma participação maiorzinha no Twitter, está rindo daqui até aqui. A minha expectativa, a expectativa de muita gente, é que o pessoal aceite, que a Assembleia de hoje aceite a sua proposta dele e feche esse negócio. Seria ótimo. É por isso que o pessoal da esquerda está tão chateado. Mas vamos relembrar o passado, né? Como é que essa história começou? Começou com ele reclamando de liberdade de expressão depois que o site do Babylon Bee, que o Twitter do Babylon Bee, foi retido. Porque o Twitter do Babylon Bee falava sobre uma mulher transexual chamando ela de homem. E aí o pessoal do Twitter proíbe isso e daí bloquearam a conta do Babylon Bee. Babylon Bee é um jornal de brincadeira. Como é que eu digo? O sensacionalista. Igual o sensacionalista lá nos Estados Unidos. E daí ele, o Elon Musk, ficou chateado com isso e aí fez aquela enquete sobre a pergunta se era importante a liberdade de expressão, se o Twitter adere à liberdade de expressão e coisa e tal. E aí o pessoal votou e sim e coisa e tal. E ele foi lá e comprou 9%. E aí teve aquele acordo que ele ia virar diretor. Vocês lembram? E aí quando voltou atrás e falaram assim não, ele não vai ser mais diretor. Aí eu falei no meu vídeo anterior que tem duas possibilidades aí. Possibilidade de um, ele está brigando. Ele quer mais do que ser apenas diretor. Ele quer alguma coisa maior. E o pessoal já botou um contrato com ele cheio de limitações e coisa e tal que ele não pode comprar mais tantas ações e não sei o que lá. Então botou um monte de limitação para ele e aí ele não quer isso. Por isso que ele não se tornou diretor, não entrou para o conselho do Twitter. E a outra alternativa é que o conselho do Twitter tenha recebido pressão de outros investidores, outras pessoas mais ricas ainda que o Elon Musk. Ou, não, o Elon Musk no momento é o homem mais rico do mundo. Mas mesmo o cara mais rico do mundo, se ele tiver que enfrentar, sei lá, os 30 outros mais ricos do mundo, ele perde. Os outros ricos também têm um bocado de dinheiro. Enfim, eu vi essas duas possibilidades. Ou algum grupo de investidores muito rico começou a brigar a fazer pressão contra o Elon Musk entrar na diretoria. Isso era uma possibilidade. E a outra possibilidade, que agora a gente sabe que é verdadeira, foi que o Elon Musk queria, na verdade, mais do que aquilo. Ele percebeu que se ele entrasse no Twitter como um diretor, apenas um diretor, no meio do conselho, ele não conseguiria implementar as alterações que ele precisa implementar. Então, ele chegou à conclusão de que, olha só, para fazer o que eu quero fazer, eu tenho que ter o Twitter na minha mão. Eu quero isso na minha mão. E daí, é o que ele está fazendo. Ele está oferecendo essa grana toda para comprar o Twitter. E já avisou, vai fechar a ação da companhia. A companhia é fechada agora. Ele é o dono do Twitter. Enfim, realmente, é uma visão aqui estarecedora. É uma coisa realmente impressionante. O porquê? Deixou o pessoal da esquerda chateado. Esse cara aqui é o Count D'Ancola. É um comediante inglês, muito engraçado, e que já foi cancelado em tudo quanto é lugar também, porque há muito tempo atrás ele fez um videozinho do cachorro dele fazendo a saudação nazista. Aí cancelaram ele porque ele estava fazendo propaganda. Ah, para com isso, gente. Pelo amor de Deus. O cara estava fazendo uma piada com o cachorro dele. Para com isso. Mas enfim, ele está cancelado em um monte de lugar. Mas aqui ele tem ainda acesso ao Twitter dele. E aí ele ficou sacaneando os esquerdistas. Aí o Jeff Jarvis aqui. Hoje o Twitter se sente como a última noite em Berlim antes da República de Weimar. ou seja, a última noite em Berlim. Olha a comparação. Os caras estão dizendo que o Elon Musk é um Hitler que vai tomar o Twitter e não sei o que lá. Ele me respondeu aqui. É exatamente como aquela vez em que o Hitler comprou os correios. Não tem lógica nenhuma. Aí o Max Butch aqui. Eu estou lutado pelo impacto na sociedade e na política. se o Elon Musk comprar o Twitter. Ele parece acreditar que em mídia social pode tudo. Para a democracia sobreviver, nós precisamos de mais moderação de conteúdo. Não menos. Ou nós precisamos salvar nossa democracia para restringir as informações que as pessoas veem só de forma que elas votem da maneira que a gente quer. Ou seja, é um absurdo isso. Vocês sabem a minha posição sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem que ser absoluta. De novo, eu reconheço que o Twitter tem o direito de restringir isso. Mas não é uma boa prática. Não é algo que é saudável. Que é bom até para o negócio. Vamos ver aqui que o Mike Walter. O dia que Elon Musk tomar controle do Twitter é o dia que eu vou parar de postar num site que será transformado num playground de desinformação, autoritarianismo e mentiras. É difícil o suficiente distinguir fatos de ficções. Sobre Musk vai ser impossível achar fatos e coisa e tal. Caramba, né? O cara realmente melodramático pra caramba aqui. Aí o cara falando aqui. Que não, que você está vendo isso daqui. Não deixe ele fazer. Você tem que ter limitações na liberdade de expressão. Eu decidi direcionar meu Twitter apenas para o CEO do Twitter. E então eu apaguei ele, né? Aí eu continuo comentando aqui. Eu me importo com liberdade. A menos que seja liberdade de expressão. E aí vai, cara. Realmente tem dezenas e dezenas de tweets aqui do pessoal reclamando da coisa, né? Do pessoal esquerdista reclamando da coisa. Então vamos ver como é que vai ser esse negócio. Se o conselho do Twitter vai aprovar essa venda pra ele, né? E o que vai acontecer depois disso, né? E aí já tem, lógico, gente atacando aqui no Twitter. O Robert Hayek também falando aqui, ó. Ah, porque o Twitter, ou porque o Elon Musk, ele bloqueia pessoas que criticam ele. Então como é que ele pode ser a favor da liberdade de expressão se ele bloqueia pessoas? E isso eu já expliquei um monte de vezes pra um monte de gente. São coisas fundamentalmente diferentes. Eu também bloqueio gente pra caramba. Eu sou a favor da liberdade de expressão, liberdade de expressão absoluta. Mas ninguém é obrigado a ouvir ninguém. Quando você bloqueia alguém na sua conta, essa pessoa só não interage com você. Ela pode continuar falando o que ela quiser falar pra quem ela quiser falar. Ela só não vai poder falar pra você. Eu fico livre de ter que ouvir aquela pessoa falando. Então isso é muito diferente de censura. Censura é quando você limita a pessoa a falar alguma coisa pra todas as outras pessoas. Bloquear não tem nada a ver com isso. Então tá aqui o pessoal chorando. Ai não, que é um free speech absolutista e você tem que deixar as pessoas falarem com você. Não é isso que significa liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você não impedir as pessoas de falarem o que elas quiserem. Agora, você não é obrigado a ouvir ninguém. Você ouve quem você quiser. Bloquear é a coisa mais saudável que eu faço na minha vida. Eu tiro duas, três horas por dia pra sair bloqueando todo mundo aqui no Twitter, nos meus canais. Eu bloqueio mesmo. E não quero nem saber. Não tem nada a ver com liberdade de expressão isso. É uma questão de saúde mental minha. Eu não quero ficar interagindo com determinado tipo de pessoa. Então, é isso daí. Vamos ver o que o Twitter vai resolver dessa história. Vamos ver se vai ser bom também, porque aquele negócio, o Elon Musk comprando, isso daí tem lado bom e lado ruim, meu amigo. Não sei se isso daí é 100% bom ou não. O que será que vai vir da cabeça desse cara? Esse cara não é um libertário de direita. Ele tá falando a favor da liberdade de expressão, mas como eu falei pra vocês, tem aí algum plano econômico dele por trás disso que vale dinheiro. Vamos ver como é que faz, como é que segue essa história aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.